E aí gente, tudo bem com vocês? Para vocês que não conhecem de outras regiões do país, está aqui o Templo de Salomão em loco para vocês, estamos aqui exatamente na frente do templo construído recentemente, aplicando tudo que há de mais moderno em termos de construção fica aqui exatamente no cruzamento da Avenida Celso Garcia com a Rua João Boemer está aqui, me dá a liberdade de chegar mais um pouquinho perto aqui para que vocês exatamente conheçam o Templo o Templo de Salomão é impressionante a arquitetura a impressão que dá é que nós estamos diante em outro país dada a eficiência e a perfeição aqui do Templo está aqui, as escadas aqui do Templo o Templo de Salomão para vocês aqui em São Paulo em loco para vocês que não conhecem passarem a conhecer vamos dar uma voltinha aqui ao redor do Templo ele ocupa todo o quarteirão convido vocês neste momento para dar uma volta aqui para a gente tentar acompanhar toda a imponência desse Templo Templo de Salomão está aí para vocês apresentando aqui em São Paulo aqui no coração de São Paulo muito próximo ao centro está aqui convido você neste momento para dar uma volta para a gente exatamente acompanhar o tamanho do Templo está aqui, turma em loco para vocês imagens inéditas o Templo de Salomão esse cartão postal que se transformou aqui na cidade de São Paulo olha aí, turma o Templo impressionante essas pilastras, hein aqui do Templo tudo isso aqui faz parte do Templo nós estamos dando a volta realmente uma coisa de primeiro mundo impressiona aqui toda a imponência olha o estacionamento impressionante tudo isso aqui é o Templo do Salomão e aqui os fundos do Templo eu vou tentar dar a volta aqui para a gente ter ideia do tamanho desse Templo vou tentar dar a volta aqui para a gente acompanhar o outro lado do Templo uma construção imponente de fato na cidade de São Paulo Templo de Salomão vou tentar dar a volta por aqui para que a gente tenha ideia eles fazem parte praticamente de um quarteirão porém não ocupam o quarteirão na sua totalidade que vou entrar nessa rua aqui para a gente ter ideia do tamanho do Templo o Templo de Salomão voltou aqui o Templo faz parte do Templo aqui olha lá é ou não é gigante? para vocês de outros estados que não conheciam gigantesco um templo imponente uma coisa maravilhosa simplesmente espetacular está aqui o Templo para vocês o Templo de Salomão ocupa praticamente um quarteirão que eu vou mostrando aqui o Templo para vocês está aqui o Templo de Salomão já vou me despedindo deixando um grande abraço a todos todos os amigos do Brasil que me acompanham está aí o Templo impressionante impressionante simplesmente fantástico essas bandeiras maravilhosas aqui representando inúmeros países do mundo está aí deixo vocês com essas imagens maravilhosas belíssimas do lado do outro lado do Templo de Salomão apresentado aí em loco para vocês gostaram? deixam um like nos ajuda e nos ajuda bastante um grande abraço a todos aqui Cláudio Carrão